Música Madureira em destaque, hoje aqui no Parque Madureira por ocasião do Rotary Day, aniversário do Rotary Club Internacional. Música Madureira em destaque, hoje aqui no Parque Madureira e que encontramos um grupo de bandeirantes, é isso, Monserrat? É isso, nós estamos aqui presentes hoje nessa atividade de aniversário de 111 anos do Rotary Club, da Fundação Rotária e nós estamos no movimento bandeirante. E a gente veio aqui através de um convite de nossos amigos para apresentar um projeto que fala sobre a prevenção de DST AIDS, para testar com as pessoas. O nível de conhecimento das pessoas. Isso. Vamos mostrar isso na prática, como é que funciona? Vamos lá então. Como é que funciona? Aqui a pessoa escolhe o número de 1 a 16. 16. 16, por exemplo. E a gente vai ler aqui ó, receber transfusão de sangue infectado, pega ou não pega AIDS? Acredito que sim, né? Que sim. Isso. É a maneira mais certa de pegar. Isso, escolhe outro. 6. Número 6. Tosse, espirro, lágrima, saliva, suor, urina e fezes. Pega ou não pega AIDS? Eu acho que não. Isso mesmo, não. Então, dessa maneira lúdica, a gente consegue trazer informações que às vezes as pessoas não sabem e a gente consegue trazer exatamente testar-se, sabe? Como pega, como transmite, não transmite AIDS. E o movimento bandeirante é um movimento de educação, né? Trabalhamos a partir da faixa etária de 5 anos até 18 anos para formar a cidadania responsável. Parecem escoteiros. Somos irmãos do movimento escoteiro, exatamente, é o mesmo fundador. Hoje no Brasil você tem a Federação de Bandeirantes do Brasil, que dá todas as orientações do movimento bandeirante. E o movimento bandeirante também é misto, aberto para meninos e meninas. A diferença principal é que no início era escoteiro, era só meninos, bandeirantes só meninas. Só que hoje a gente visa essa co-educação, né? E todo o nosso programa é voltado através do lúdico, da brincadeira. A criança aprender valores, a criança aprender sobre ser um bom cidadão, seus direitos e deveres. Sempre da maneira do brincar, fazendo do brincar, jogando do lúdico. Temos um painel aqui dos nossos valores também. Vamos lá, vamos mostrar. Aqui, aqui fala exatamente o que é ser bandeirante, né? Então a gente fala que esse é o nosso código de honra, o nosso código de valores. Ser bandeirante é merecer confiança, então é aprender realmente a parar de mentir, a respeitar o outro. É ser leal, respeitar a verdade. É servir o próximo em todas as ocasiões. É sempre estar disposto a ajudar. Valorizar a estima e a amizade. Então aprender a ser leal, ser amigo. É praticamente um código de cidadania. Isso, de cidadania e de valores que eu costumo falar que hoje o mundo precisa desses valores, né? E como encontrar quem quiser participar do movimento bandeirante? Ele é aberto a todos os públicos, independente de classe, de bairro, enfim. E ele é a partir de 5 anos de idade. E adulto também pode fazer parte? Também pode, adulto pode participar. Pode participar. Aquela pessoa que quer ajudar, formar cidadãos, gostaria de de repente fazer atividades culturais, atividades no meio ambiente, acampamentos, pode nos procurar. Tem um treinamento para os adultos, eles vão aprender tudo sobre o movimento bandeirante. Encontra vocês onde? Tem um site, tem um endereço? Pode nos procurar no site www.bandeirantesrj.org. Repetindo, www.bandeirantesrj.org. E no telefone 2240 3671. E pode estar entrando em contato também para saber como entrar nos grupos bandeirantes. É bem bacana, é bem bacana mesmo. Parabéns, Monserrado. Ah, que nada. Eu acho que sou bandeirante já há 25 anos. E eu costumo falar que realmente é um movimento onde todos deveriam trabalhar, participar. E a gente é uma associação internacional, né? Então realmente vale muito a pena participar desse movimento. E temos a garotada aí, né? Que hoje veio prestigiar e participar como bons cidadãos nesse evento de hoje. Maravilha. Vamos ver algumas imagens aí. Bom, a gente está aqui com o Nauan e ele vai falar um pouquinho como é que é participar desse movimento. Ah, é legal. A gente aprende, vai a campo, faz trilha, muita coisa, muito maneiro. Você está há quanto tempo participando? Três anos já. Três anos. E antes você fazia o quê? Ocupava teu tempo com o quê? Nada. Às vezes eu jogava bola. Fazia nada de bom para ninguém? É, não. Quer dizer, aqui você encontrou um objetivo. É, a gente, pô, aprende muita coisa, muita, muita. Três anos, já fiz muita, a gente faz a campo mesmo. A gente sabe montar a barraca. A gente faz comida lá mesmo, aprendemos a cozinhar. Sobrevivência. Agora minha mãe está aqui com o banheiro em casa. E isso muda, como é que você na escola, como é que muda isso para você? Ah, às vezes meus amigos lá da escola perguntam como é que é, aí eu falo. Aí eu mando adereço para eles, eles se interessam também. Já levou alguém? Não, é porque é lá em Bras de Pina, aí é na Penha, aí é um pouco longe. Distante, né? Tem que fazer um sacrifício. Pois é. Obrigado, Namã. Sucesso. Valeu, valeu. Madureira em destaque.